Ó, o Elipá, o Elipá, ó, o Elipá, o Elipá, o Elipá O beat tá soltando aqui não, tá, o beat aqui não, mano Tá dormindo, mano, DJ Agora foi, mano, o DJ tá dormindo Pode ir agora aí, tá gravando, agora tá suave aqui, tá ok Demorou? Pode ir, mano, DJ Ó, o Elipá, o Elipá, vem de uma bala fora do normal O Elipá, o Elipá, vem de uma bala fora do normal Tu não conhece, tu não conhece A famosa bala do mal O Elipá, o Elipá, vem de uma bala fora do normal O Elipá, o Elipá, vem de uma bala fora do normal Tu não conhece, tu não conhece A famosa bala do mal A famosa bala do mal A famosa bala do mal Vinha aqui na favela Pra sentar no pau Oi, vinha aqui na favela Pra sentar no pau Tu não conhece, não conhece a famosa bala do mal Que o mano DJ é muito louco, ele tem da preta e tem da roxa Ele manda, ele solta, ele manda pras cachorras No baile do Elipa, então solta essa porra Que bala louca, que bala louca A bala do Elipa faz ela tirar roupa Que bala louca, que bala louca A bala do Elipa faz ela tirar roupa Que bala louca, que bala louca A bala do Elipa dá fogo nas cachorras O Elipa, o Elipa vende uma bala fora do normal O Elipa, o Elipa vende uma bala fora do normal Tu não conhece, tu não conhece a famosa bala do mal O Elipa, o Elipa vende uma bala fora do normal O Elipa, o Elipa vende uma bala fora do normal Tu não conhece, tu não conhece a famosa bala do mal A famosa bala do mal, a famosa bala do mal Vinha aqui na favela pra sentar no pau Oi, vinha aqui na favela pra sentar no pau Tu não conhece, não conhece a famosa bala do mal Que o mano DJ é muito louco, ele tem da preta e tem da roxa Ele manda, ele solta, ele manda pras cachorras Do baile do Elipa, então solta essa porra Que bala louca, que bala louca A bala do Elipa faz ela tirar a roupa Que bala louca, que bala louca A bala do Elipa faz ela tirar a roupa Que bala louca, que bala louca A bala do Elipa dá fogo nas cachorras É o Machado de São Paulo Uma bomba a todo instante Esse é o Matheus Itorafante